Já disse o poeta, cada favelado é o universo em crise, e o universo é confuso Ódio, amor, prazer, andando chum, meu universo é confuso Eu confio, mas desconfio de todo mundo É coração de vagabundo, eu disse ódio, amor, prazer, andando chum Confuso, confusão, eu vou a milhão, agarrado na direção, vacilou contra a mão Confuso, tô eu, tá você irmão, tá todo mundo aí, querendo ou não, pensamentos voando na contramão O que me resta é juntar as palavras que estão, fazer a pagada das placas da vida Vou seguir a seta certa pra achar minha saída Essa viagem começou quando eu nasci, e até hoje eu não sei quando será o fim Vou seguir dando carona pra quem merece Nessa jornada, muitos agradecem, outros esquecem, não vou me arrepender, eu vou No final, quero chegar, sem me acidentar Em segurança, no porta-luvas lembranças, de quem chegou a fim da viagem Eu também tô de passagem, sou passageiro, e ao mesmo tempo motorista Tá de olho na pista, pra não deslizar, à frente acidente, desculpe, não posso parar Se você tá confuso, tem que se ajudar, tente acelerar, tente acelerar Ódio, amor, prazer, andando junto, meu universo é confuso Eu confio, mas desconfio de todo mundo, é coração de vagabundo Disse ódio, amor, prazer, andando junto, meu universo é confuso Eu confio, mas desconfio de todo mundo, é coração de vagabundo Natureza, árvores enfeita a janela, bota a fé, tudo ali é rica favela Morro, sobe gente, vai e vem, molecada, falta praça, doce, quanta gente amarga Quem vai desmerecer, quem batalha, estrada errada, beijando ponta de faca Na sacada, os louco quer ver, o fim amargo de todos nós, lá, no barraco Ódio, amor, prazer, andando junto, meu universo é confuso Eu confio, mas desconfio de todo mundo, é coração de vagabundo Disse ódio, amor, prazer, andando junto, meu universo é confuso Eu confio, mas desconfio de todo mundo, é coração de vagabundo Universo complexo, distorcido reflexo, às vezes olho perplexo, várias coisas sem nexo Por bilhão, comoção, penso logo em tex, muita confusão, e eu só queria sexo Já perdi o rumo, já perdi o rumo, não injeto, não cheiro, bebo ou fumo Brincam sempre, de repente, sumo, que caminho pegar, onde que eu vou parar Às vezes penso, tô bem, outras quero chorar Ódio, amor, se miram, flecam, se precisam, se apertam Nos ensinam, nos afetam Prazer está no domínio, na precisão Trombo desconhecido, homens viram mundão Homens são meninos, mero sobrevivente Sempre dão uma entrada, sabe de nada eu não sei Ódio, amor, prazer, andando chum Meu universo é confuso, eu confio, mas desconfio de todo mundo É coração de vagabundo, eu disse ódio, amor, prazer, andando chum Meu universo é confuso, eu confio, mas desconfio de todo mundo É coração de vagabundo É coração de vagabundo